As mulheres de hoje em dia tá difícil de ficar As mulheres de hoje em dia tá difícil de ficar Se não tiver dinheiro, não tem como tu bancar Mulher de hoje em dia você sabe muito bem Tu tem que dar valor, mas é o valor do que tu tem E que minha vó dizia, você sabe homem não presta Confiar em homem é criar chifre na testa Por isso que não dou mole Por isso que não dou mole Por isso que não dou mole, boto mesmo pra bancar Boto mesmo, boto mesmo, boto mesmo pra bancar Porque tudo que é bom tem que valorizar O palhaço de orelha vive num mundo moderno Eu banco, eu banco, eu banco, mas tu me dá o que eu quero A Carol e a Kelly vive num mundo moderno Se não bancar direito, vai rolar o adutero A Carol e a Kelly vive num mundo moderno Se não bancar direito, vai rolar o adutero Vai rolar o adutero Vai rolar o adutero Ah, qual foi? O outro é gato, hein As mulher de hoje em dia tá difícil de ficar As mulher de hoje em dia tá difícil de ficar Se ele não tiver dinheiro, não tem como tu bancar O mulher de hoje em dia você sabe muito bem Tu tem que dar valor, mas é o valor do que tu tem E que me avô dizer Você sabe o menor peça Confiar em homem é criar chifre na tênis É criar chifre na tênis É criar chifre na tênis Por isso que não dou mole Por isso que não dou mole Por isso que não dou mole Boto mesmo pra bancar Boto mesmo, boto mesmo, boto mesmo pra bancar Porque tudo que é bom tem que valorizar Porque tudo que é bom tem que valorizar O palhaço, o palhaço, o orelha, vive num mundo moderno Eu banco, eu banco, eu banco Mas tu me dá o que eu quero A Carol, a Carol, vive num mundo moderno Se não bancar direito, vai rolar o adutero A Carol, o tia, querem viver num mundo moderno Se não bancar direito, vai rolar o adutero Vai rolar o adutero Vai rolar o adutero Vai rolar o adutero Ah, qual foi? Tu é empresária dos caras ou tu é dançarina, mano? Ou tu é gata, hein?